Música Olá, bom dia, boletim em tempo, manhã desta segunda-feira já está no ar. Homens invadem rodoviária de Manaus e tentam arrombar caixa eletrônico. Eles foram presos e apresentados no 12º Distrito Integrado de Polícia. O repórter Danilo Alves tem as informações. É isso mesmo, a tentativa de arrombamento aconteceu por volta de uma da manhã. Cinco homens em um carro vermelho invadiram o saguão principal aqui da rodoviária de Manaus, na zona centro-sul, e com o maçarico tentaram arrombar cinco caixas eletrônicos. Foram policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária que viram a ação dos bandidos e conseguiram prender quatro pessoas. Uma conseguiu fugir. Foi verificado os infratores tentando arrombar o caixa eletrônico. E aí a guarnição da Força de Segurança aí chegou e conseguiu deter os indivíduos. Segundo testemunhas, algumas pessoas ficaram de reféns dos bandidos, mas logo foram liberadas depois da ação da polícia. A Açã, a agência reguladora de serviços públicos aqui do estado, diz que por conta da ocorrência aconteceram alguns atrasos. Vemos aí por volta de 12 atrasos nas primeiras horas da manhã. Contudo, agora estamos utilizando a lateral da rodoviária para que os passageiros acessem as plataformas. A rodoviária deve seguir interditada até o trabalho do Instituto de Criminalística da Polícia Civil e também da Polícia Federal realizar o trabalho de perícia. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo. E no fim de semana, policiais de Iranduba apreenderam cerca de 200 quilos de drogas. A repórter Laila Pereira tem as informações. Isso mesmo, foram apreendidos 200 quilos de skunk, cocaína e pasta base, além de um carro, armas e munição. A droga está avaliada em cerca de um milhão de reais. Ela estava escondida em uma casa na comunidade do Janauari, em Iranduba, e seria distribuída em Manaus. As investigações iniciaram depois da polícia receber uma denúncia anônima. Cinco pessoas foram presas. Volto com você no estúdio. Obrigada, Laila. E a segunda-feira amanheceu com notícias de incêndios na capital, nas zonas norte e leste. Uma pessoa acabou morta. Nesta madrugada, foram registrados dois incêndios na capital. O primeiro, por volta de meia-noite, foi em uma movelaria no Novo Israel, zona norte, e não deixou feridos. No segundo, no Zumbi, na zona leste, as chamas atingiram um apartamento no segundo piso de um prédio. No local foi encontrado o corpo de Roberto Silva Sena, de 70 anos. O idoso estava com as mãos amarradas e carbonizado. Para a polícia, a morte não foi acidental, mas um latrocínio. E a marinha continua a operação de busca a um homem que desapareceu depois de pular de uma embarcação na noite de sábado. A repórter, Laila, tem as informações. Isso mesmo. Segundo o comando do 9º Distrito Naval, um homem ainda não identificado desapareceu depois de pular de uma embarcação no município de Itacoatiara. A marinha informou ainda que ele estava alcoolizado e armado. Já próximo ao porto, o comandante acionou a polícia. Ao perceber a movimentação policial, o homem pulou no rio e não retornou mais. A agência fluvial de Itacoatiara foi acionada para dar apoio às buscas. Eu volto com você no estúdio. Os novos conselheiros tutelares da capital e interior foram empossados nesse domingo. Os eleitos terão um mandato ampliado de três para quatro anos. 45 conselheiros das zonas rural e urbana de Manaus foram empossados. Ademir foi o mais votado na zona leste. Esse é o segundo mandato dele. É um trabalho árduo, um trabalho muito difícil, mas em si um trabalho gratificante. Quando você consegue ajudar aquela família, porque quando às vezes a gente chega num caso para resolver de uma criança, mas a gente não se depara apenas com o caso daquela criança. A gente se depara com o caso do irmão ou da irmã, da mãe, do pai. Petrônio, de apenas 23 anos, é o conselheiro mais novo. Ele garante estar preparado para o desafio. Mais novo, mas não menos maturo, que significa que o jovem tem o seu valor e ele busca isso. E eu, como representante da juventude, quero ser um reflexo para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, para que eles busquem um meio melhor. A delegada de proteção à criança e ao adolescente esteve presente na solenidade de posse e ressaltou a importância do trabalho dos conselheiros tutelares. O relato deles, o apoio deles em toda essa parte das crianças que estão em situação de vulnerabilidade, situações de risco, e nos levam ao conhecimento dessas situações. E aí sim nós podemos tomar alguma providência quando eles nos levam a essas situações. Apesar do pleito conturbado, já que a primeira eleição foi anulada depois de suspeitas de fraude, a secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos acredita que os conselheiros eleitos estão capacitados. O momento de cancelamento do pleito do 4 de outubro foi fundamental para que a gente construísse esse momento completo. Esse momento que eu diria que tem muito pouco, nada quase é perfeito, mas ele veio à perfeição porque são conselheiros que se prepararam. O mandato dos conselheiros passa de três para quatro anos. Eles permanecem no cargo até 2020. Calor e sol. Nesse período de férias, a procura pelos esportes aquáticos aumentou. O stand-up paddle está entre os preferidos. Calor, natureza e atividade física. Ingredientes perfeitos para os amantes do stand-up paddle ou simplesmente o sup. A Luana aproveitou o domingo de muito sol para remar na prancha pela primeira vez. Foi a primeira vez que eu fiz, mas foi muito legal, bacana que só. Foi difícil? Na verdade não, é bem fácil e eu só caí uma vez. E parece que teve mais gente que curtiu o sup pela primeira vez. Kátia não quis ir só, foi com o sobrinho e aprovou o esporte. Primeira vez meu irmão veio me trazer para conhecer, mas é muito bom. Faz exercício, cabrinho com os braços, banho, é muito bom fazer assim. O sup tem ganhado cada vez mais espaço. Já virou moda em Manaus. Custa em média R$ 30,00 por uma hora. E nesse mês de férias é a aposta desse flutuante. Manaus detém as melhores condições de prática de sup talvez no mundo, porque a gente tem água doce, pouco vento, águas abrigadas, o acesso ao rio, por mais que não seja o mais democrático possível, mas existe esse acesso ao rio e acredito que o sup aqui ainda tem muito para crescer. Aqui não importa a idade, adulto ou criança, basta uma rápida instrução. Você vai sair de joelho, você vai chegar lá no meio, você vai apoiar as duas mãos na prancha, vai levantar um pé de cada vez. A Estela e os amigos ficaram atentos às instruções. Ela já está acostumada, já curtiu o sup outras vezes. E aí, Estela, foi difícil? Não, não foi difícil. A parte mais difícil mesmo é se equilibrar. Quem quiser também pode ir sentado. Então, não há desculpa para não pegar o remo e a prancha e aproveitar. O que importa é curtir esse calorão, né? O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho, umas 11 horas e 5 minutos, no programa Agora. Tenha um ótimo dia, a gente se vê já já.